11 horas em ponto, bom dia a todos, estamos começando mais um programa Maringal Urgente transmitido ao vivo para mais de 170 municípios através da rede massa SBT. Hoje, terça-feira, dia 13 de dezembro, o meu convite é para você ficar com a gente até as 12h30, o que aconteceu, vocês vão ficar sabendo aqui na nossa programação informativa, setor policial bastante movimentado, broncas pesadas registradas em Maringá e também em toda a região, mais um acidente com moto aqui na cidade de Canção, uma jovem de 29 anos.